Dia das Crianças chegando, duas semanas totalmente destinadas pra você, criança, que tá assistindo esse vídeo ou pros tutores também, né? Papai, mamãe, titio, vovó, tudo mais, que tão querendo saber um pouco mais de conteúdo pra criançada aí. Fala família, Luiz Zucunada e hoje é dia de fazer um top 5 de raças mais indicadas pra criançada. E galera, já falo pra vocês que eu dei uma pesquisada pela internet pra dar um conceito geral aqui e só indicações ruins. Não é que as raças sejam ruins, mas galera, indicar Beagle, Bull Terrier, Bulldog francês pra criança não é nada legal. Eu sei que muitas dessas raças podem ser super legais, mas eu vou indicar as mais tranquilas que você pode indicar pra uma criança que ela vai ter uma convivência muito legal, a primeira experiência dela com animal de estimação, cachorro, vai ser muito top. As duas primeiras indicações são de cachorros de porte médio pra grande ou até mesmo grande, mas que mesmo assim são ótimos companheiros pra criançada. Eu fiz esse ranking pensando em tamanho, comportamento, docilidade, facilidade de treinamento e tudo mais. A primeira indicação que eu faço, apesar do tamanho e ter uma fama de ser muito bagunceiro, é o Bernays. Esse cachorro vai ter um comportamento muito legal pra ficar lado a lado com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto. Apesar de ser muito grandão, e se você precisar, você vai precisar ficar em cima ali, até pra não acontecer uma brincadeira um pouco mais forte, mas ele vai ser extremamente companheiro, extremamente inteligente e vai até ajudar a proteger a sua criança. Ele vai ser muito tranquilo ali pra crianças acima dos 10 anos de idade. Se você tiver um pouquinho mais de tranquilidade pra poder treinar, ou até mesmo chamar um treinador pra isso, vai ficar mais legal ainda essa convivência, mas são cães realmente muito legais e vão trazer uma experiência bem legal pro seu filho, neto, sobrinho e tudo mais. Você já conferiu nesse vídeo se você está inscrito e se você já acionou o sininho de notificações pra receber todo o conteúdo que eu passo pra vocês aqui no canal? Não vacila, hein? Já se inscreve agora, então. A segunda raça é uma que é indicada pra praticamente qualquer tipo de pessoa, né? Que é o Golden Retriever. A única ressalva que eu faço dessa raça é que, galera, ele pode ser um cachorro que apresente alguns problemas comportamentais já congênitos, como, por exemplo, uma agressividade ou uma reatividade. Então é muito importante que você consiga selecionar perfeitamente da onde você vai adquirir esse Golden e da onde você vai treinar esse Golden também, e que ele possa ter alguns problemas de saúde também já um pouco mais hereditários quanto a questão da displasia coxa femoral, né? E problemas até cardíacos. Então tem um comportamento ótimo, vai ser um brincalhão, vai ser legal pra caramba, porque é um cachorro forte que vai aguentar a criança pegando nele, mas tem alguns pontinhos importantes, alguns detalhes que é importante você poder analisar. Terceira raça já num porte médio, né? É o Labrador. E, Luiz, por que o Labrador, meu Deus, ele é bagunceiro pra caramba? Galera, apesar do Labrador levar a fama de ser o cachorro da zoeira, bagunceiro pra caramba, ele não é isso. Se você treinar ele muito bem desde o início, ele vai ser um ótimo companheiro pras suas crianças em casa, tá? Até porque não é à toa que eles são selecionados para serem cães-guia, auxiliando pessoas com deficiência visual, né? A poder circular por aí. Imagina o que ele não pode fazer com uma criança, então. Então, raça muito legal de se ter em casa, pra você poder ter um filho que vai brincar, vai poder puxar a orelha, colocar dedo no nariz, no olho, né? Com todo o cuidado possível, por favor, né? Mas isso acontece na relação criança e cachorro, e ele vai saber muito bem se esquivar de coisas que ele não gosta, e até mesmo incentivar a acontecer cada vez mais coisas que eles gostam. E agora sim, duas raças de pequeno porte que são as mais legais e as que eu mais indico pros meus clientes, a primeira delas, o Beaver Terrier, um cachorrinho que vem da mesma família do Yorkshire, mas com um comportamento muito mais dócil, muito mais gostoso de se ter em casa, muito mais companheiro também, apesar de eu adorar o Yorkshire também, não tem segredo. Mas o Beaver vai ser muito mais tranquilão, muito mais suave na relação com crianças, e eu indico pra caramba. E o grande campeão dessa lista, que também é o cachorro que eu mais indico pros meus clientes, é o Cavalier King Charles Spaniel, que é o cachorro mais adaptável a qualquer situação. Também necessita certo treino pra fazer suas necessidades no lugar certo, pra poder comer direitinho, fazer seus exercícios de forma inteligente, mas é um cachorrão que vai ficar bem tranquilão, ótimo companheiro, cachorro de companhia topíssima. Obviamente que entre cada um desses grupos de cachorro que eu falei aqui, pessoal, é importante você entender que tem outros derivados e outras raças que são muito parecidos, e aí vai muito do gosto de vocês. Eu fiz um parecer aqui e uma escolha técnica em cima de grupos de raça ali, pra facilitar pra vocês na hora da escolha. Apesar de serem maravilhosos, e também eu sempre aconselho muito essa escolha de se adotar um cachorro sem raça definida, às vezes pra uma criança não é tão inteligente, porque ele vem com várias surpresas, e podem vir com características não tão legais. Até mesmo um cachorro que já seja reativo a crianças, medroso demais, muito inseguro, e aí não trazer uma boa relação pra você, pra sua casa e pra criançada, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Sempre adote, sempre pense em adotar, mas às vezes quando você tem uma criança em casa, pode não ser a melhor escolha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês possam aproveitar bastante desse ranking pra pensar e estudar em adquirir um pet para a sua criançada de casa. Fechou? Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário, e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que possa ser interessante. Dessa forma vocês ajudam muito o canal aqui a crescer cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá.